Viva pessoal, daqui é o Remagic, sejam muito bem-vindos à KV Music Beats. Hoje estamos aqui para o tão esperado episódio número 3 de reacts e análises aos sons dos inscritos do canal da KV Music Beats. Temos mais 4 sons para avaliar, portanto vamos no terceiro episódio. Existem muitos mais episódios a ser produzidos porque ainda não pararam de chegar sons, têm chegado sons todas as semanas, portanto esta série vai continuar ativa e vai ser intercalada com os conteúdos que temos aqui no canal. Portanto, a todos que estão a participar, muito obrigado pela disponibilidade e pela participação. E todos que estão a acompanhar e a assistir e a dar like e a fortalecer, também muito obrigado por estarem aqui, por se manterem aqui e continuarem ligados com a KV Music Beats. Já agora se gostas do nosso conteúdo não se esqueça só de deixar o like para fortalecer e a inscrição aqui no canal, caso tenhas que ir daqui de paraquedas. Eu gostava de vos dizer então quais é que são os artistas que vamos ouvir. Será então o Lil Trescki, o Hit Beating, o Carlos Daniel e o Francisco Santos. Já tenho aqui as produções carregadas. Vamos tentar fazer isto um pouco mais rápido, não perder muito tempo com o rodeio, tentando ir mais ao ponto. Já agora também gostava só de dizer que eu avalie isto sempre de dois prismas. Isto é, se for um som teste, tem uma análise. Se for um som lançado, tem outro. Porque se for um som lançado eu vou criticar coisas como marketing, imagem e cenas do tipo. Criticar no sentido positivo, obviamente. Comentar, quero eu dizer. Agora se for uma cena teste, uma cena em canal pessoal, uma coisa mais experimental, aí eu vou focar obviamente mais o áudio. É claro que, mesmo nas situações lançadas, eu não vou só analisar o marketing e o SEO, mas primordialmente o áudio e depois isso, obviamente. Vamos avançar para o vídeo para não estarmos aqui com mais rodeios e mais blá 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 blá. Desde já vou só colocar aqui os fones. E vamos então ouvir o que é que o Lil Trescki tem aqui para nós. Eu verifico que é Empty City, o nome do beat ou do som. Vamos ver o que é que é. Já agora vou deixar aqui o meu like para agradecer e fortalecer a participação. Vamos lá então, Lil. Só revelar aqui o volume. O Lil também já está daqui a algum tempo. Eu lembro do nome dele. Vamos ver uma intro. Vamos ver. É pá, sinceramente, eu acho que a ideia está muito boa. Eu sei o que é que estás a tentar criar aqui, que estilo de música estás a tentar criar aqui. É um registro muito interessante. Agora, eu tenho aqui críticas a fazer a nível de construção, essencialmente mixagem. Eu acho que os drums não estão muito bem mixados com a melodia. Estão muito separados. Tu consegues identificar tudo muito separado. Isso também pode ter sido propositado. Mas eu senti aqui, olha, este kick e este cymbal. Mas é engraçado que dá a entender que vai acontecer outra coisa e que não vai acontecer nada relacionado com isto. Foi apanhado completamente desprevenido. E por isso é que gosto da ideia, porque eu ouço música neste registro. Tem algumas bandas que eu gosto. Mas parecia que ia entrar para um instrumental. Não sei se devias, no início, colocar mais alguns elementos. Ou entregares um instrumental e mais tarde as vozes. Ficassem meio de repente. Eu, pelo menos, não estava à espera. Não é propriamente uma crítica. Mas pronto, fica o meu comentário. Não sei o que é que vais fazer com ele. Mas, de uma forma geral, gostei da ideia. Acho que devias trabalhar mais a mixagem. Focares-te mais na mixagem da bateria. E dos elementos como um todo. Acho que faltou aqui, se calhar, um pouco de masterização. Mixagem. E, se calhar, mexíamos um pouquinho no instrumental. Dar alguma dinâmica mais no beat em si. Agora, a nível de ideia geral, eu acho que está muito bom. Sem dúvida. Talvez a execução não tenha ficado perfeita. Por isso, eu dou assim que diria aqui um 3, 3,5. Na maior das humildades. Sem querer estar-te a desmotivar, obviamente. Mas, falta aqui muito trabalho. Lá está. Isto também foi publicado há 8 meses. Eu tenho que levar isso em consideração. E eu acredito que o Lilo aqui já possa ter melhorado. Agora, a nível de imagem. Eu acho que esta Lisa Simpson. Não sei, testou aqui um bocado. Por isso é que eu estava à espera de outra coisa também. A imagem influenciou-me um bocado. Acho que isto está um bocado infantil. Para o estilo de música em questão. O estilo de música é uma coisa mais conceptual. Acho que podia explorar mais a imagem. Até de um ponto de vista meio randómico e aleatório. Porque ia encaixar bem. Acho que a Lisa... Pronto. Enfim. O link da música do Lilo Trescky. Vai estar aqui em baixo na descrição. Caso queiram ouvir completa. E depois comparar com os meus comentários. A seguir, então. Temos aqui o hit beating. Com o beat layoff. De uma beat tape. Portanto, isto é um beat tirado de uma beat tape. Que ele produziu. O hit beating já está aqui ligado connosco. Na KBV Music Beat. Praticamente desde que este canal existe. É dos inscritos mais antigos aqui. É com muito gosto. Que eu vou ouvir, obviamente, uma das produções do hit beating. Um grande abraço para o hit beating. Também para as caldas da rainha. Já agora, malta. Vou só reforçar com o link. Esta beat tape também vai estar aqui na descrição. Caso queiram ouvir em maior detalhe. E vamos lá, então, ver o que é que o Grêmio tem para nos mostrar. Estão a absorver ajudas que deveriam ser canalizadas para outras de menor dimensão. Não tem nada a dizer, mano. Está aí na estrada já há muitos anos. Quem sou eu para criticar o trabalho aqui do hit beating. A única coisa que eu fazia aqui era dar-lhe mais força na cenera. Eu acho que a cenera está muito lá escondida. Mas isto pode ter a ver com os gostos. Pode ter a ver com a intenção em si. Eu gosto de ceneras mais sonantes. Mais notórias no instrumental. E eu acho que este beat põe um boom. Acho que falta aqui mais pump nos drums. Estão a ver, mas... Enfim, é a minha opinião porque a nível de construção, sample, ambientação. Temos aquelas vocais no início que dão um tom mais interventivo à cena. Pá, muito a bom. Depois vou ouvir a beat tape inteira. Ou a beat tape, desculpa. Vou ouvi-la toda por inteiro. Mas caso vocês tenham interesse em ver ou ouvir, estará aqui embaixo também na descrição. Mano, até me custa dar nota a isto. Porque para mim isto é nota 5, obviamente. Mas hoje eu estava ali só um bocado o punch na bateria. O que talvez mandasse aqui a minha avaliação para um 4.5. Só mexia nisso, de resto impecável. Vamos passar já então para o próximo som. É do Carlos Daniele. E aqui aparece como o bónus Dalien. Portanto, eu acho que o nome dele artístico é o Dalien. E talvez isto se chame bónus. O trabalho em si... Deixem-me ver aqui a descrição. Isto é importante para entendermos. Portanto, sétimo single do projeto Dalien. No Mix Master, bónus track. Portanto, é uma bónus track. Ok, entendi. Não é o nome da música que é bónus. Ela é mesmo uma bónus track deste single. Isto é muito importante. Vamos ouvir uma letra aqui já agora. Portanto, o Dalien, ou o Carlos Daniele, teve muito cuidado aqui com a descrição. Está impecável. É isto mesmo que se pretende. Redes sociais, introdução ao projeto, letra. E mais umas dicas que podes pôr aí se quiseres. Mas é isso. Vamos ouvir então Dalien. E aí, meu. E aí, não faças isso. Isto é... Classic shit, motherfucker, né? E aí, o que é que tu tens a ser? Vou ler um fluente, já. Oh, desculpa, dou-me para o azanija. Espera a ti que o sopro que a palavra atinja. Hoje vem de pedrago, nem que a cara fiz na mão direita. Tenho um chave na esquerda ou copo de cinja. Siga, que a minha vida agora é só minha. Não há mal que vem por beijos. Juntei os dois na mesma lixa. Pou-se em sal, não sou refém de quem no palco abre a cortina. Porque o show começa às 11. Eu já rimo desde a matina. Hoje não vim para dar sermão. Fim da lição desgrima. Nem sei pegar na espada. Rimo só que a minha rima. Nem me zinga na batalha. Não há ninguém que o meu prima pegue em cada minha falha e transforme em obra-prima de forma anónima. Tento manter o anonimante. E a mão lá para dar forma sem saber qual é o formato. Não fui eu que o mantei. Nem sabia do assassinato. Mas se por acaso for engano, dá o topo que eu mato. Pá, porra, estou mais perto. E o caminho certo. Sei que sozinho eu é incerto. Mas luto contra esta perda. Enquanto cito o enxerto. Uma coisa. Eu gostava de saber quem produziu isto. Para poder comentar. Posso tirar daqui muitas conclusões. O instrumental está muito evidenciado. O type beat em questão. Mas eu gostaria de saber quem produziu. Só para ficar com uma ideia. Acho que era importante. Porque está aqui grande a produção. Grande a scratch. Grande a introdução. Também temos aqui uma imagem. Eu acho que está impecável. A nível da apresentação. A nível da descrição. Está tudo impecável. A única coisa que eu fazia aqui. Da Liena era subir as vozes. Ou comprimi-las um bocado mais. Porque às vezes custa-se a perceber um bocado o que tu dizes. Não sei se é porque estás a usar duas vocals, aliás. E que dá uma sensação de eco. Porque elas às vezes podem estar milimetricamente desfasadas. E mesmo que não estejam. Se gravares duas vezes nunca vai ficar igual. Eu não sei se é isso. Mas eu estou a sentir pouco power na voz. É uma questão de gravação. É só uma questão de captação. Não tem nada a ver com a execução. Talvez. Sei lá. Poderíamos ser um bocado no flow. Mas eu acho que a atitude está toda lá. Eu não vou entrar por esse campo. Acho que fizeste aqui uma cena robusta. Sabe o que estás a fazer. Mas a voz mesmo. Eu sei que é um dilema. A gente escolheu o que é que mete mais alto. O que é que mete mais baixo. Mas eu acho que a voz deve se sentir um pouquinho mais. Porque é um som de rap. Aqui as palavras e a voz têm que estar evidenciada. Mas gostei. Tal e qual como ao Grêmio. Dava aqui um 4.5 barra 5. Na eventualidade de haver essa melhoria. Mas pronto. São só os meus comentários. Já agora pessoal. O som aqui do Dali N. Espero não estar a pronunciar mal este nome. Está aqui em baixo na descrição. Para ouvirem o trabalho dele. E compararem depois se quiserem. Com os meus comentários mais uma vez. E por fim. Vamos para o nosso último artista. Produtor ou seguidor aqui no canal. Que eu acho que é aqui o Francisco Santos. Exatamente. E paródia Eminem The Real Slim Shady. MC Tommy P. Casa do Benfica. Portanto aqui estamos a falar do MC Tommy P. Creio eu. Que é aqui o nosso artista seguidor. O nome da música é Casa do Benfica. E é uma paródia. Mas temos aqui Eminem The Real Slim Shady. Será um instrumental. Produção Mix Master. Não. Produção Mel Man. Não estou a entender bem. Vamos ouvir para ver o que é. É o beat meme do Slim Shady. Aqui nesta parte. Eu vou manter os meus comentários. Vou ouvir agora. E volto de seguida para deixar os meus comentários. Porque isto em questão. Não vai poder ficar aqui no canal. Porque o vídeo vai ser flagado. E quem se prejudica sou eu. É sim. Isto é uma paródia. Com o beat do Eminem. O The Real Slim Shady. Parece-me que é aqui um som assim mais clubista. Ligado ao futebol. Ao amor pelo Benfica. Neste caso. Confesso que não é o clube pelo qual eu nutro simpatia. Aliás. Eu mal vejo bola. Tenho muito pouco tempo para isso. Sinceramente acho que é uma perca de tempo. Há coisas mais importantes do que estar a olhar para uma televisão com 22 pessoas a correr atrás de uma bola. Não me seduz. Mas pronto. Cada um com a sua cena. Não vou criticar. Eu estou a falar agora por mim. Mas está engraçado. Tipo. Não estava à espera. Não é comum. ver sons de rap para falar assim tipo de clubes. E desta maneira. Mas a ideia está interessante. Porque é uma paródia. Ele faz aqui várias piadas. Eu não acabei de ouvir o som todo. Portanto já estou a entender o que é que vai acontecer a seguir. Mas faz aqui várias piadas. As rimas não estão mais. Flow e postura também não estão mais. Gravação. Pronto. Sendo-se ali um bocado de amadorismo. Não está muito colada com o beat. Não sei. Foi gravado num sítio com alguma reverberação. Desnecessária. Apareceu-me. Mas aqui não vou fazer grandes comentários. Porque isto é uma paródia. Eu não sei se seria a melhor pessoa para analisar isso. Agora do ponto de vista musical. Talvez um 4. Um 4. 4 e meio. Não tem nada a ver com a minha preferência futebolística. A sério. É só porque. É uma cena normal. Qualquer um podia fazer. Pegar num beat. Escrever um som em formato andota. Mas achei engraçado aqui neste caso. O MC Tommy P. Defender o seu clube. E passar isto para o rap. Não é uma cena comum. Portanto eu aí também tenho que reconhecer. O mérito. De ter trazido um tema que não é propriamente muito popular. E portanto. O link vai ficar na descrição para vocês ouvirem. E para se rirem um bocado. Porque é engraçado. Saem benfiquistas desse lado. Acho que vocês podem se identificar com isto. E pelo que me parece. Ele fez esta música. Usando como base aqui a casa do Benfica. De Danha Nova. Porque existem várias casas dos clubes. Espalhadas por Portugal. Eu presumo aqui que o MC Tommy P. Seja de Danha Nova. Talvez seja sócio. E portanto. Aqui esta conexão fotobolística. Com o rap. Como disse. O link vai ficar aí embaixo. Nós vamos também ficar por aqui. Para o vídeo não ficar muito longo. Mais uma vez. Muito obrigado a todos que participaram. Está a ser altamente. Há vivos cenas diferentes. Lavar os ouvidos. Ver o que a malta está a produzir. Muito interessante. Tem visto cenas muito boas. O pessoal também precisa mais trabalhar. Mas ainda não vi assim nada. Totalmente whack. Totalmente no sense. Ok. Há sempre uma certa lógica musical. Em tudo que me tem chegado. E eu vou aproveitar. Inclusivemente. Esta série de reacts. E produzir alguns vídeos. Justão. Para os rappers aí desse lado. Nós temos uma série aqui neste canal. Não sei se vocês sabem. Uma série sobre escrita criativa. Dedicada a rappers. Como escrever melhor. Como construir boas rimas. Como encaixar a métrica nos beats. Como identificar a métrica dos beats. E vamos também gravar agora do futuro. Um vídeo dedicado à gravação. Técnicas para gravação de rap. Gravação barra escrita. O que é que deve-se preocupar. Depois da primeira take. O que é que podes modificar. Há várias dicas que eu vos posso dar nesse sentido. E na sequência desta série. Eu vou produzir esse conteúdo. Para já é tudo então. Não se esqueçam só de deixar um like para fortalecer. Inscrevam-se no canal. Caso tenham caído aqui de paraquedas. Ou caso, sei lá. Nunca tenham passado por aqui. Nós somos a KV Music Beat. Estamos a partilhar conteúdo sobre música. Produção. Beatmaking. Todas as semanas. E também estamos nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Partilhar conteúdo paralelo. E marketing de conteúdo. E também estamos em www.kvmusicbeats.com. Onde temos os nossos cursos. Double Time Live. FL Studio. Marketing Digital. AKM PC Beats. LMMS. Etc. Só passares por lá. Para saberes tudo o que estamos a produzir oficialmente. Quem falou contigo foi o Rui Magic. Vou ficando por aqui. Despeço-me um abraço. Até ao próximo vídeo. E... Rala! Rala. Rala. Para saberes.